Olá, boa tarde. Você que começa a assistir agora o Gazeta Entrevista vai ver que eu estou bem acompanhado. Rio Branco sedia um importante evento. Vou falar para vocês que evento é esse, para vocês entenderem quem participa aqui desse encontro. Rio Branco, eu vou pedir aqui para que a Lígia, Lígia, por gentileza, filma aqui esse, olha só esse folder aqui. É o 12º Congresso da UMARB, é isso? União dos Moradores, União das Associações dos Moradores de Rio Branco. É um encontro importante, é o 12º. Quem vai explicar para a gente aqui é o Getúlio Vargas Júnior, que é presidente da CONAN, esse de boné amarelo e camisa azul marinho. Getúlio Vargas Júnior, presidente da CONAN, que é Confederação Nacional das Associações de Moradores. O Gilson Buquerque, figura conhecida, que é presidente da UMARB. E o Adécio, Adécio Castro, presidente da Comissão Eleitoral e diretor, representa aqui a CONAN no estado do Acre. Um prazer recebê-los aqui. Bom, eu queria lembrá-los, se é que eu tenho autoridade para isso, né? Mas o movimento comunitário, o movimento popular, já, digamos assim, foi o carro-chefe de importantes movimentos políticos aqui no estado do Acre. Getúlio, pelo que você percebeu já, melhorou, piorou, essa talvez seja a sua primeira estada aqui no Acre, mas certamente você já ouviu falar a respeito da construção desse movimento aqui no estado. O que você tem, qual avaliação que você faz? Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Bom, a CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores, em primeiro lugar, saúde o estado do Acre por esse importante encontro do movimento comunitário, da União das Associações de Moradores aqui de Rio Branco, que se faz um momento muito difícil, né, da luta comunitária em todo o país, né? Ah, é por que que está difícil? É um momento muito difícil porque a gente vive uma crise política, uma crise econômica, uma crise até institucional no nosso país, onde a gente está vendo diversos ataques a direitos essenciais. E esse é um momento que, sim, em outros momentos, foi um momento de avanço nas políticas sociais. Para nós, isso se dá num momento de resistência. Momento de resistência contra, por exemplo, a emenda constitucional do limite, que limita os investimentos em saúde e educação e políticas sociais, que é o que as associações de moradores sempre lutaram para avançar nessas políticas sociais. É um momento de resistência pela ameaça da reforma da Previdência, que para nós é algo que vai... A CONAN é contra. É conta, porque isso vai ameaçar diretamente os trabalhadores das comunidades, né? Nas comunidades que essas medidas vão ter um maior impacto. E contra uma reforma trabalhista que também, ao invés de avançar nos direitos, privilegia quem tem o maior poder e fragiliza a relação com os trabalhadores. Então, para a CONAN, a gente teve o nosso congresso em setembro do ano passado. Esse é um momento de inversão, né? Se antes a gente tinha um momento de avançar nas conquistas de direitos sociais, de alguns anos para cá, no Brasil, a gente está num momento de resistência para a garantia dos direitos conquistados com muito esforço, principalmente pelas comunidades. Getúlio, já volto com você, Adélio. Qual é a agenda do Acre? Qual é a pauta do Acre diante dessas referências que o Getúlio colocou? Olha, a gente tem debatido muito a questão da política, da saúde, da educação, da segurança. Esse ongresso, desse ongresso da UMARB, que vai acontecer. Vamos discutir muito esse sistema durante o nosso ongresso, vários debates sobre a questão da saúde, a questão da segurança no nosso estado está muito, entendeu? E vamos preparar documentos. E depois do ongresso, a nova diretoria eleita, dia 9, vai preparar vários documentos e aminhar para as autoridades, seja municipal ou estadual, levando às demandas da nossa unidade de Rio Branco. Adélio, o encontro aqui acontece nos dias 7, 8 e 9, é isso? Isso, dia 7 e 8 é o ongresso, onde vai ter várias palestras, inclusive o presidente da nossa confederação vai estar presente, dando uma intervenção. E dia 9 é a eleição, né? Dia 9 vai ter essa eleição, onde as associações de Rio Branco vão escolher o seu novo presidente da União Municipal de Rio Branco. Bom, e aqui Gilson Albuquerque, presidente da OMARB. Que avaliação que você faz a respeito do cenário que você encontra, Gilson? Como é que você acha que o movimento comunitário deu uma qualificada, deu uma melhorada nas demandas? Porque no movimento rural, vou mal comparar. Na área rural, basicamente, ramal. E o movimento comunitário é basicamente o quê? Bom, a gente agradece aí o espaço que o TV Gazeta tem dado. E que a presença do nosso presidente da CONAN, o Getúlio, o Adécio, é o diretor da CONAN, dizer que a gente tem problemas, assim como todos têm, temos dificuldades. Sabemos que a gente melhorou e muito, né? Teve os avanços, mas também a gente deixamos, né? Acho que muitas vezes de reivindicar mais melhorias para a nossa comunidade, né? Dificuldade, nós temos hoje um diálogo com o poder público muito bom, principalmente com o governo municipal, porque a nossa entidade trata diretamente com o poder municipal. Muitas vezes a gente também trata com o governo do estado. Mas a gente sabe das dificuldades que nós temos ainda nas nossas comunidades de levar os benefícios. São muitos, né? Preciso ainda. Gilson, essa proximidade com o poder público, você está falando a respeito do prefeito Marcos Alexandre, que vocês têm mantido o diálogo. Não é necessário para o movimento comunitário uma certa tensão com o poder estabelecido, porque Rio Branco, olha, eu falo isso, as pessoas às vezes não me compreendem. Rio Branco está feia, Rio Branco não está bonita. Rio Branco está com buraco, Rio Branco voltou a ter poeira em todo canto. Quer dizer, me parece que o movimento comunitário não está, de certa forma, refletindo as demandas que os próprios bairros necessitam. Essa é uma impressão. Pode estar a desce, se quiser fazer intervenção, por gentileza. Mas essa é uma impressão que me fica, de que uma proximidade com o poder público, muita proximidade é ruim para o movimento comunitário. Parece que é igual a relação do jornalista, do repórter com a fonte. Se for muito amiguinho, não dá não. Tem que ter um pouquinho de estresse. A gente concorda, a sua colocação, e a gente sempre somos críticas, recebemos as críticas, e para nós é muito bom, e a gente sabe dos problemas que nós temos na cidade, e nós temos procurado cobrar isso. A nossa liderança, apesar da proximidade que o prefeito vai lá na comunidade, que o prefeito recebe o presente de bairro, mas as cobranças lá, com o documento de levar lá, de mostrar os problemas na nossa cidade, isso tem feito. Mas o pau quebra? Internamente, assim? Tem, tem muita, muita gente, se o pessoal mostrasse nas discussões, nas próprias reuniões que nós temos, e nas discussões que a gente faz com o poder público, há discussão. Então, claro que às vezes não é mostrado isso, às vezes a imprensa não está ali presente, mas a gente sabe que muitas manifestações nas comunidades ainda tem, o pessoal faz lá devido ao tapa-buraco não chegar lá, de a limpeza do bairro não chegar lá também na nossa comunidade, então tem essa briga ainda. Getúlio, essa situação, essa relação com o poder público, como é que você, qual a orientação da CONAN em relação a isso? Então, muito importante esse questionamento, porque a orientação da CONAN é sempre procurar estabelecer o diálogo quando é possível, mas sempre uma relação de garantir para as comunidades os equipamentos e serviços públicos essenciais, e se tiver que pressionar, tem que pressionar, governo tem que ser que nem feijão, só fica bom quando está na pressão, senão... Eu pergunto isso, porque a CONAN, eu sinceramente, eu não sei, mas imagino que quando o presidente da república era Lula, imagino que a CONAN tenha sofrido aí uma espécie de crise de identidade também. Não, a gente sempre tivemos tranquilidade, independente do presidente, desde os governos Sarney, enfim, o movimento popular sempre teve muita autonomia, sempre teve condições de cobrar... Mas tem um lado, né, Getúlio, não dá para ir... Tem um lado não partidário, mas tem um lado de projeto. Agora, a gente fez pressões muito fortes, por exemplo, durante os governos Dilma e Lula, de avançar ainda mais, por exemplo, nos projetos habitacionais. Minha Casa Minha Vida foi uma medida anticíclica, mas também foi uma demanda histórica dos movimentos por programas de moradia. O PAC também, de certa forma, foi uma medida, uma luta que a gente também ajudou a construir por obras estruturais, principalmente saneamento e mobilidade, nas cidades grandes e médias. Então, a gente sempre teve lado e sempre cobrou. Para a gente, para a CONAN, pelo menos, nunca houve crise de identidade, de chegar na reunião com o ministro ou com a própria presidenta e com o presidente Lula e dizer, olha, do jeito que está, não dá, a gente quer avançar mais. E esse era um pouco do questionamento nesse último andado da presidenta Dilma, que precisava avançar mais. Não avançava. Avançou para um Estado, a gente considera que um golpe, inclusive, de Estado. Mas não é o debate que a gente está fazendo aqui agora. Mas, para nós, e desde o primeiro momento, a gente denunciou o presidente Temer, fez toda a pressão para que... E o resultado efetivo qual foi? Foi que o próprio Conselho Nacional das Cidades, que era a trincheira mais privilegiada de discutir os programas habitacionais e saneamento de infraestrutura, o ministro simplesmente suspendeu o conselho. O conselho está sob júdice, a gente está no Ministério Público Federal, para retomar uma trincheira importante, que era para discutir a política urbana, que teve as conferências das cidades estaduais e municipais e queria até a nacional. Então, é isso. Quando você tem um governo que abre a interface para o diálogo, sempre é melhor, porque você pode pressionar ele, tanto nas ruas quanto nos espaços institucionais. Agora, quando o governo se nega a dialogar, só nos resta fazer pressão nas ruas. Amanhã é um dia importante, que é o dia da eleição. O que o Rio Branco não pode deixar de fazer, Adécio? Só para finalizar a nossa conversa, que o tempo já acabou. A gente pede aos delegados, que são 78 entidades, que vão participar do processo eleitoral, e mais o diretor Dalmar, e vão, lá tem a chapa 1, a chapa 2, vão e votem, e defendam uma nova gestão, um novo presidente, e venha lutar por melhorias para a nossa Rio Branco. Agradeço Getúlio, Adécio, Albuquerque, pela participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero que a eleição ocorra tudo tranquilo, que seja uma construção coletiva, que todos se sintam parte, para poder depois cobrar, como diz o Acreano, de com força, né, Gilson? Claro. Gazeta Entrevista volta em instantes.